Olá, gostaríamos de convidar a todos e a todas pesquisadores da região Sudeste para participar da 14ª reunião da Amped Sudeste que tem por tema principal direito à vida, direito à educação em tempos de pandemia. A Amped Sudeste deste ano está sendo organizada pelos programas da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenado pela professora Ana Cristina Minho, a quem já agradecemos toda a disposição nessa organização e que tem junto com todos os programas que compõem a região Sudeste, feito o desafio de pensar um evento totalmente online para vocês. Gostaríamos muito de convidar os pesquisadores e as pesquisadoras para participarem, submetendo os seus trabalhos e estarem presentes, mais essa edição da Amped Sudeste, nessa experiência de um evento online. Venham!